Olá a todos, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio de 2019, um treino longo pelas estradas de terra aqui do Cepagro, da Universidade de Passo Fundo. Um pouco da visão que tenho durante esse treino. Um treino longo de uma hora e meia, preparação para a maratona. Hoje o céu azul, mas temperatura na casa dos 20 graus, bem agradável de correr. Sol forte, mas como é outono aqui no Rio Grande do Sul, hoje não está quente. Está bem gostoso de fazer esse treino. E aqui, um silêncio, uma paz. Agradável, seguro e com uma belíssima visão da cidade de Passo Fundo, lá no fundo. Essa é a visão que tenho durante o meu treino de hoje. Peço a todos vocês que compartilhem meus vídeos, que deixem comentários aqui embaixo nos vídeos, sugestões de novos temas para o canal, sugestões de o que vocês gostariam de saber dos meus treinamentos, minha alimentação, minha preparação para a maratona. Podem fazer os comentários que quiserem que eu vou responder e até mesmo criar outros vídeos para explicar como estão me fazendo para me preparar para a maratona. Um abraço a todos os corredores, corredoras, amigos e amigas que se inscreveram e que curtem os meus vídeos, assistem todos os meus vídeos e deixam mensagens positivas no meu Instagram, no meu YouTube e também nas mensagens particulares que recebam. Um abraço a todos, bons estudos, bons treinos. Corre, professor! Corre, professor!